Com a revolução dos jogos portáteis causada pelo Game Boy, era questão de tempo até que outros fabricantes quisessem abocanhar também uma fatia do mercado. No Por Dentro do VGDB de hoje, vamos conhecer um pouquinho da história do Game Gear. Console portátil da quarta geração. A SEGA, vendo o sucesso estrondoso da Nintendo no mercado de portáteis, tratou de acelerar o projeto de lançamento de seu pequeno console. Eis que em outubro de 1990, mais de um ano após o lançamento do Game Boy, chega no Japão o Game Gear. O console era muito mais avançado que o seu rival, possuindo tela colorida com luz própria, de qualidade ainda melhor que a do Atari Lynx, e um hardware muito semelhante ao do Master System, porém com melhorias na paleta de cores disponíveis. Essa semelhança possibilitava inclusive o uso de um adaptador para rodar jogos do Master System diretamente no Game Gear. Todos os grandes sucessos da SEGA recebiam versões para o portátil, o que o tornava extremamente atrativo. Porém, o console não era perfeito. Longe disso. Ele possuía problemas parecidos com o do Atari Lynx, com uma carcaça muito grande que o tornava mais difícil de carregar que o Game Boy, e também era um grande consumidor de pilhas, utilizando seis pilhas AA. Além disso, a partir de 1994, a SEGA diminuiu drasticamente o suporte ao aparelho, em favor do Mega Drive e seus periféricos, como o SEGA CD e o 32X, e de olho principalmente no lançamento do SEGA Saturn. Essa foi a pá de cal nas aspirações do Game Gear. O console foi descontinuado em 1997 pela SEGA, mas continuou sendo vendido sob licença pela Majesco até 2001, com vendas que superam 10 milhões de unidades. No Brasil, o console fez grande sucesso, seguindo a onda do Master System e do Mega Drive, até que Toy lançou o Game Gear por aqui em 1991. É provável que no Brasil o console tenha rivalizado de igual para igual com o Game Boy, já que o console da Nintendo demorou um bocado para ser lançado oficialmente por aqui. Estação Orbital Fox, acabo de encontrar um videogame desenvolvido por uma inteligência superior. Pelos meus cálculos, ele tem mais de 4 mil cores. Opa, tem os melhores jogos do Master System e do Mega Drive. Game Gear, o videogame do futuro já está aqui. Capitão Fred, está escurecendo, é hora de voltar para a nave. E esse foi mais um Por Dentro do VGDB. E aí, você teve o Game Gear? Quais foram os seus jogos favoritos desse portátil? Diga aí nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe né? Clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Dessa forma, você ajuda o VGDB a alcançar mais pessoas e a derrotar esse chefão que é o algoritmo do YouTube. Para ajudar ainda mais, dê um power-up para o VGDB. Torne-se membro do clube do canal e ajude a manter o projeto do Videogame Database, o maior banco de dados nacional de videogames. Obrigado por assistir e até o próximo! E aí, você vai fazer o vídeo? E aí, você vai fazer o vídeo?